Bom, Carlos e eu decidimos adiar o casamento outra vez até o bonitão aparecer. Ai, que bom. Porque eu achei que tinha tomado a decisão de se casar mesmo que o patrão não estivesse. Não, pois é. Uma coisa é ele ter ido por vontade própria. Outra é ele estar desaparecido, sei lá por quê, né? Não, mas Nisso você tem razão. Eu não tenho opção. Vou ter que avisar a todos que já tinham confirmado que o casamento outra vez foi cancelado. Tchau, tchau.